Oi, tudo bem com você? Meu nome é Oscar Smith Seja bem-vindo ao meu canal TRIPFAN, notícias de filmes séries Seja bem-vindo ao meu canal O filme passa na... Uma casa de pernas pro ar É o filme... Nome original do filme em inglês é Pirates and Don't Eat Yet Nome em inglês do filme Nome original Esse filme é uma comédia família É um filme de 2007 É um filme dos Estados Unidos Esse filme tem um orçamento pra fazer esse filme de 28 milhões Foram gastos 28 milhões Relecador 58 milhões Esse filme foi lançado no Brasil de 7 de Janeiro 2008 em DVD O orçamento foi nos Estados Unidos de 4 de abril de 2007 Esse filme é um remarque do clássico M.M.C. Bratix Butch Hitz Driehausen Também é uma continuação do filme Heide R. Erwer Yet Em 2010 Uma sindicom baseada nos dois filmes foi produzida Heide R. Erwer Yet Heide R. Erwer Yet Já chegamos Foi produzida uma sindicom baseada nos dois filmes Baseado no filme Uma casa de pernas pro ar O filme tem uma aprovação no site Faça na tela de sucesso Se você gostou inscreva no canal pra ter mais informações Notícias de filmes Tchau Chegou Natal E aí Irmão 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 É natal, é natal, é natal, tinga bala, tinga bala, tinga bala, tinga bala de novo. Tá nervando de novo. Vai ser, hoje é natal, tô nervando. Tô nervando. Tinha minha namorada, tamo, tamo namorando muito tempo. Né? Convidei ela pra juntar, juntar com nós. Você também vai ficar junto com nós. E você tá só, porque você tá solteiro. Mas, você animar, vai te dar um presente muito top. Que é natal! É natal, é natal. Tá legal né? Então? Volta aí. Se natal você não vai ficar sozinho, mano. Combinado? Vou cantar as músicas de natal, tinga bala, tinga bala, tinga bala, tinga bala, tinga bala, tinga bala, tinga bala. Ai... Pode trinta também. Esse vídeo-äm injuredou monsters.